Ei, lindos! Tô cansada de ser outro alguém De fingir que eu tô bem se eu não tô Então me deixa te dar o que eu sou Me deixa ser eu pra você Esquece essa história inventada de achar E dá pra controlar seu coração Me deixa parar de tentar enganar o meu Que só quer ser teu Que só quer ser teu Tô cansada de ser outro alguém De fingir que eu tô bem se eu não tô Então me deixa te dar o que eu sou Me deixa ser eu pra você Esquece essa história inventada de achar Que dá pra controlar seu coração Não me deixa parar de tentar enganar o meu Que só quer ser teu Que só quer ser teu É vontade que fala nele É uma voz que não cala nele Que me diz que eu só posso morrer por amor Se for pra vivermos Por nós dois Por nós dois Que só quer ser teu Que só quer ser teu Que só quer ser teu Que só quer ser teu